Vamos resolver alguns problemas com equações e inequações. Vamos começar com o problema 2, que tem o seguinte enunciado. Defina as variáveis e represente as expressões seguintes em inequações. Na linha A é dito que um autocarro tem a capacidade para 65 passageiros sentados, ou menos. Então, na linha A vamos considerar x como o número de passageiros sentados que o autocarro pode acomodar. Assim, o número de pessoas que se podem sentar no autocarro serão representadas por x. Ora, se o autocarro pode levar 65 pessoas ou menos, então x deve ser menor ou igual a 65. Colocamos aqui o igual, ou menor ou igual, porque podem caber 65 pessoas. O problema não diz só menos de 65, diz que podem ser 65 passageiros ou menos. Por isso, colocamos o sinal de menor ou igual. Na linha B, é dito que a soma de dois números inteiros consecutivos é menor do que 54. Portanto, se dissermos que x é o primeiro número inteiro, então x mais 1 será o número inteiro que se segue. Além disso, é dito que a soma destes dois números é inferior a 54. Portanto, x mais x mais 1 é menor do que 54. Se quisermos mesmo descobrir os valores possíveis de x, como o primeiro dos dois números inteiros consecutivos, temos de resolver esta inequação. Agora, a linha C. É dito que uma quantidade de dinheiro é investida com uma taxa anual de juros de 5%. Assim, podemos considerar x como a quantidade de dinheiro investido com uma taxa de juros anual de 5%. Para além disso, também é dito que os juros recebidos no final do ano serão maiores ou iguais a 250 euros. A pergunta é, obviamente, qual o montante recebido em juros no final do ano? E a resposta obriga a multiplicar o dinheiro investido pela taxa anual de juros, ou seja, vezes 5%. Ou, vou escrever aqui como um decimal, 0,05 ou 5%, a multiplicar pelo montante de dinheiro investido, será maior ou igual, este é o valor dos juros ganhos, será maior ou igual a 250 euros. Foi isso que fizemos. Colocámos o problema sobre a forma de uma inequação. Finalmente, a linha D. Sabemos que o custo de um hambúrguer é de 0,49 euros e que temos 3 euros para gastar. E temos que escrever uma inequação que represente o número de hambúrgueres que podemos comprar. Vamos mudar letras. Digamos que H é o número de hambúrgueres. Então, o total que posso gastar é igual ao número H de hambúrgueres a multiplicar pelo custo de cada hambúrguer, ou seja, a multiplicar por 0,49. Este é o montante total que vamos gastar. Para além disso, sei que este montante pode ser, no máximo, de 3 euros. Portanto, temos de escrever menor ou igual a 3 euros. E esta é a nossa inequação. Agora vamos resolver o problema 4. Este problema diz, para verificarmos, se o número dado é uma solução para a inequação correspondente. Na linha A, a inequação é 2 a multiplicar por x mais 6 menor ou igual a 8x. O problema diz que 12 é uma das soluções. Vamos verificar. Se colocarmos o 12 aqui, e vamos fazer isto com uma cor diferente, este seria 12 e este também... Assim, teríamos 2 vezes 12 mais 6. 2 vezes 18 menor ou igual a 8 vezes 12. 8 vezes 12 é 96. 2 vezes 18 é 36. Assim, 36 é definitivamente menor ou igual a 96. Então, x igual a 12 é uma solução. Na linha B, temos 1,4 vezes z mais 5,2 é maior do que 0,4 vezes z. Para resolvermos, se z é igual a menos 9, vamos colocar aqui menos 9. Então, 1,4 multiplicar por menos 9 mais 5,2 é maior do que 0,4 vezes menos 9. Vou usar uma calculadora nesta, apenas para pouparmos tempo. Vocês podem fazer isto de cabeça, se quiserem. Portanto, temos do lado esquerdo 1,4 vezes menos 9, que é igual a menos 12,6. Por isso, é menos 12,6 mais 5,2, que é igual a menos 7,4. Então, este lado esquerdo é menos 7,4. No problema é dito que menos 7,4 é maior do que, e este já faço de cabeça, 4 vezes 9 é 36. Vou ter de-lhe colocar o sinal negativo, porque multiplicar o número positivo por um número negativo dá um número negativo. E temos o número atrás da vírgula. Vejamos o resultado. Menos 7,4 é maior do que menos 3,6. Ora, isto não é verdade. Vamos desenhar uma reta numérica. Aqui temos o zero e aqui o menos 3,6. Aqui o menos 7,4, que é menor do que menos 3,6. Assim, confirmamos que menos 7,4 não é maior do que menos 3,6. Vamos fazer-lhe uma cruza vermelho por cima. Isto não é mesmo verdade. Então, podemos concluir que menos 9 não é uma solução desta inequação aqui. Não verifica as condições da inequação. Agora, a linha C. Temos menos 5 sobre 2, vezes y, mais 1 meio, é menor do que menos 18. O problema diz que y igual a 40 é uma solução para a inequação. Vamos verificar se é verdade. Então, menos 5 meios, em vez de y posso escrever 40, só para ver se resulta, mais 1 meio é menor do que menos 18. É isto que é dito. Então, 5 meios a multiplicar por 40, dividimos o numerador e o denominador por 2, de modo que 40 passa a 20. Então, menos 5 vezes 20 é menos 100, mais 1 meio é menor do que menos 18. Ou seja, menos 99 e 1 meio. Podemos fazer esta conta de cabeça, se quisermos. Ou podemos colocar 99,5. Estamos a acrescentar 0,5 a menos 100, que é menor do que menos 18. É definitivamente verdadeiro. Este é mais negativo do que este. Portanto, está correto. Finalmente, a linha D. Vamos arranjar aqui alguns passos. Na linha D, é dito que 80 é maior ou igual a 10 vezes 3t, mais 2. E indica-se 0,4 como uma solução. Vamos verificar se isto é verdade. 80 é maior ou igual a 10 vezes 3, vezes 0,4, mais 2. Dizem que 80 é maior ou igual a 10 vezes 3, vezes 0,4, que é 1,2, mais 2. Ou 80 é maior ou igual a 10 vezes 3,2. Ou seja, que 80 é maior ou igual a 32. O que está absolutamente correto. A solução apresentada é válida. Vamos fazer o problema 5. O custo de um Ford Focus é 27% do preço de um Lexus GS450H. Se o preço do Ford é de 15.000 euros, qual é o preço do Lexus? O enunciado diz-nos que o preço do Ford é igual a 27% do preço do Lexus. é igual a 0,27, ou 27%, a multiplicar pelo preço do Lexus. Podíamos escrever só F e L, mas vou escrever as palavras. Assim sabemos que um Ford custa 15.000 euros. Por isso sabemos que 15.000 euros é igual a 27%, 0,27, a multiplicar pelo preço do Lexus. Então, para descobrir o preço do Lexus, apenas dividimos ambos os lados por 0,27. E dividimos este lado por 0,27. Isto torna-se 1. Então, temos o preço do Lexus igual a 15.000 euros a dividir por 0,27. Vamos ver o resultado. Então, 15.000 euros a dividir por 0,27 é igual a 55.555,55 euros. Se arredondarmos para cima, podemos dizer 55.556, ou seja, 55.556 euros. Resumindo, vamos gastar muito mais num Lexus GH450H do que num Ford Focus. É bom que seja mesmo um carro melhor. Finalmente, o problema 6. Vamos supor que temos um emprego novo, onde podemos receber o ordenado numa de duas formas. Então, esta é a opção 1. Opção 1. Deste lado, escrevemos opção 2. Podemos receber 1.000 euros por mês mais 6% de comissão do total das vendas. Podemos dizer que V é igual ao total das vendas. Então, a nossa primeira opção é receber 1.000 euros por mês mais 6% do total das vendas. Assim, por mês recebemos 1.000 euros com acréscimo de 6% do total das vendas. Assim, mais 6% vezes o total das vendas. Esta é a primeira opção. Aqui podemos receber 1.000 euros por mês mais 6% de comissão do total das vendas. Agora, a opção 2. Que é 1.200 euros. Vamos mudar de cores. A opção 2. Vou escrever amarelo. Receber 1.200 euros por mês mais 5% de comissão sobre as vendas acima de 2.000 euros. Vou arranjar mais passo aqui. Mais 5% das vendas acima dos 2.000 euros. Deste modo, as minhas vendas são V e acima de 2.000 euros serão V menos 2.000 euros. Se as minhas vendas são, por exemplo, 3.000 euros por mês, as vendas acima de 2.000 euros serão 3.000 euros menos 2.000 euros. Serão 1.000 euros acima de 2.000 euros. Portanto, estas são as nossas duas opções. Vou então sublinhar o que disse. A pergunta é... Para que quantidade de vendas seria a primeira opção melhor do que a segunda? Partindo do princípio que as vendas são sempre acima de 2.000 euros. Portanto, basicamente estamos a dizer que aqui teremos sempre um resultado positivo. Então, queremos saber em que situação a primeira opção é a melhor. Melhor no sentido em que ficamos com mais dinheiro. Quando é que a opção 1 será... Podemos pôr maior ou maior ou igual à opção 2. De seguida, podemos resolver esta inequação. Vamos lá ver o que podemos fazer. A primeira coisa que fazemos é subtrair 1.000 a ambos os lados. Se subtrairmos 1.000 euros do lado esquerdo, ficamos com 0,06V maior ou igual a... E subtraímos 1.000 euros do lado direito, 200 mais 0,05 vezes V menos 2.000. E agora multiplicamos. 200 mais 0,05V menos... Este 0,05 é o mesmo que 5%, que é o mesmo que 1 sobre 20. 1 sobre 20 de 2.000 é 100. Portanto, aqui colocamos menos 100. Isto vezes isto dá 100. Só estou a distribuir este 0,05 ou 5%. Este é o lado direito da inequação. Do lado esquerdo temos 0,06 e vamos simplificar. Temos 200 menos 100. Portanto, torna-se 200 menos 100, que podemos pôr como mais 100 logo ali. Assim, a nossa inequação é 0,06 é maior ou igual a 0,05. Ah, desculpem. Esqueci-me que o 0,06 leva um V. Então, 0,06V é maior ou igual a... E não me quero esquecer do V... 0,05V mais 100. Agora vamos subtrair 0,05V em ambos os lados desta inequação. Assim, 0,06V menos 0,05V vai ser 0,01V, que é maior ou igual... Vou subtrair isto em ambos os lados. Portanto, não vai continuar aqui. Maior ou igual a 100. Agora dividimos ambos os lados por 0,01. Então, 0,01 por 0,01 é 1. E ficamos com V maior ou igual a... Quanto é 100 a dividir por 0,01? Bem, isto é o mesmo que 100 a dividir por 1 sobre 100, que é o mesmo que 100 vezes 100. 100 vezes 100 é 10.000. Então, a opção 1 é definitivamente melhor para nós. Se o total de vendas do mês, se vê, for maior ou igual a 10.000 euros. Se for menor do que isso, a melhor opção para nós é a opção 2. Bom trabalho! O que é o mesmo que 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 o mesmo Obrigado.